Hoje você vai aprender a fazer esse pinho em gel, gente, super fácil e com poucos ingredientes. E esse verde aí não é corante, ele fica assim naturalmente. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que tiver vídeo novo. Então, bora para a receita de hoje. Bom gente, para começar a nossa receita aqui, eu tenho minha bacia com 10 litros de água em temperatura ambiente e vou colocar 6 colheres de sopa de açúcar. O açúcar que eu estou utilizando é o refinado, tá? Mas se você quiser utilizar o cristal, pode utilizar. Mas está todo mundo aqui careca de saber que o cristal, ele demora mais para derreter. Então você derrete ele em água quente e depois joga aí, tá? Não precisa ser em muita água quente. Em um litrozinho, você dilui essas 6 colheres de sopa de açúcar cristal e depois você coloca na bacia de volta, tá? Isso aí para facilitar a sua vida, senão você vai ficar uma eternidade aí misturando. Esse açúcar cristal, ele não vai dissolver tão rapidamente quanto um açúcar refinado. Nessa mesma água, eu vou utilizar 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e 3 colheres de sopa de barrilha leve, tá? Sendo que quando você for colocar a barrilha leve, você vai colocar assim, ó. Eu vou colocar agora, ó. 1, 2 e 3 e já misturar. Porque se você deixar dando mole, ela vai empedrar tudo no fundo, tá? Que é diferente do bicarbonato ou do açúcar. Se você colocar ela, se ficar parada há muito tempo nessa água, ela empedra e depois para você tirar é um M, tá? Então já pega, acabou de colocar a barreira leve, você já começa a misturar. Aí você vai misturar até que todos os ingredientes se dissolvam por completo, tá? Enquanto você sentir alguma coisa no fundo, não para de misturar. Já com ele bem misturado, vamos entrar com o pinho, tá? Esse pinho aqui é original. Vocês podem ver que quando ele entra em contato com a nossa misturinha, ele fica verde. Então não vai precisar nem de corante. Eu só vou deixar um pouquinho de pinho na garrafa para a gente utilizar na hora da saponificação do nosso sabão, tá? Eu gosto de fazer essa receita aqui para limpeza pesada. Mas se você quiser fazer ela para lavar roupa, porque sei que tem muita gente que gosta de lavar roupa com pinho, você pode fazer, sendo que você vai ter que se atentar com o pH da receita, tá? Sabem que pH acima de 10 pode estragar roupas, ainda mais se for roupas delicadas. Coloquei o pinho, misturei um pouquinho e já ficou uma cor bonitinha, tá vendo? Vou reservar ele. Vou pegar a outra bacia, a menor. Que aqui nessa bacia menor nós vamos fazer a nossa misturinha de sabão, tá? Essa mistura também é econômica e super fácil. Gente, a partir de agora, né? Dos últimos vídeos, quem tá me acompanhando, tá vendo que eu tô ensinando de uma forma diferente. Por quê? Porque em muitos lugares tá faltando álcool 70%. Então, pra ninguém errar a receita, porque eu vou passar uma quantidade certa, eu vou ensinar a vocês como vocês se virarem, tá? Com o álcool que vocês estão utilizando. Só não recomendo que vocês utilizem o 46%, porque aí já é pedir demais, tá bom, gente? De soda cáustica, eu vou utilizar 6 colheres de sopa, tá? 6 colheres de sopa rasa. Lembrando que essa soda cáustica que eu estou utilizando é 99%. Quem tem dúvida de soda cáustica, tem uma tabelinha aqui na descrição que eu sempre deixo das sodas mais famosas aí, que mais tem no Brasil. E a porcentagem delas. Mas se você quiser utilizar a mesma soda que eu utilizo aqui, que dá sempre muito bom, pode entrar aqui no meu grupo de WhatsApp, que eu vou deixar na descrição, que lá. Essa soda é um preço camarada e eu mando para todo o Brasil, tá bom? Tanta soda quanto picarbonato, EDTA, barrilha leve, corantes, essências, tudo que eu uso aqui no canal, vocês encontram lá. Essa soda, agora eu diluí 300 ml de água em temperatura ambiente. Gente, essa soda minha aqui, modéstia à parte, é muito boa, porque você mistura e a bichinha já derrete. É impressionante, tá? Deu uma misturada aqui, já derreteu. Agora, o que nós vamos fazer? Ao invés de fazer aquela misturinha que a gente fazia antigamente nos vídeos anteriores, né, mais antigos, que era óleo e álcool e depois entrava a soda, vamos fazer ao contrário. Vamos deixar o álcool por último, porque estamos com probleminha com álcool, de encontrar álcool 70 e tem gente que tá errando receita, perdendo material por bobeira. E agora eu vou fazer meus vídeos dessa forma, prestem bastante atenção, pra você não errar, tá? Dentro dessa soda aqui, que já foi diluída, eu vou colocar 300 ml de óleo e vou misturar. Então, pra começar é soda e óleo. Antigamente nós começávamos de óleo e álcool, depois a gente entrava com a soda. Mas como tá com esse problema, vamos entrar primeiro com soda e óleo, tá? Vamos misturar muito bem. Vou passar pra bacia, porque se eu continuar ali, vai transbordar, tá? Porque ela vai ferver e vai acabar transbordando. Ó, passei pro meu recipiente. Agora é o seguinte, você vai pegar o álcool que você tiver, o 70, o 90, o 96 ou o etanol. Você vai pingar aos poucos e misturando na sua receita, até pegar o ponto de vela ou de traço. Isso vai depender muito da receita que você estiver fazendo. Isso aqui, pegou rápido demais, tá vendo? Só coloquei um pouquinho e já pegou ponto. Mas segura aí, porque ainda não acabou, tá? Porque trabalhar com álcool desse jeito é um pouquinho chatinho, mas é mais garantido pra você não perder a receita. Ó, vou misturar até pegar o ponto de traço. Pegando o ponto de traço, vamos seguir a receita normalmente. Ah, gente, um detalhe que eu esqueci. Na hora da saponificação, antes mesmo de pegar o ponto de vela ou de traço, você coloca o desinfetante. Eu esqueci aqui na hora, tá? Pra que serve o desinfetante ou a essência que você for colocar? Ela vai ajudar a tirar o cheiro de ranço, tá? Como eu esqueci, eu coloquei aí agora, mas não vai fazer diferença porque eu vou usar pra limpeza pesada mesmo. Então, tanto faz, tá? Então, aí eu vou colocar 2 litros de água fervendo. Sendo que quando você coloca água fervendo, olha o que acontece. Bernardo, a minha receita ficou assim. Depois que eu comecei a usar etanol, não tem problema, gente. Só colocar mais álcool. Olha isso. Coloquei mais álcool, já voltou a ficar transparente. Tá vendo? Então, não temos medidas certas para álcool ou etanol. Você vai colocando até chegar no ponto que tem que chegar. É você saber o ponto, ó. Já ficou transparente, ficou com esses gruminhos. Agora, gente, com esses gruminhos, você vai misturar até que ele derreta tudo. Aí não tem pra onde fugir. Vai misturando. Quer bater com o mix? Bata com o mix. Mas depois você deixa ele descansar um pouco pra baixar a espuma, tá? Bora acelerar o vídeo aqui, tá? Pra não ficar chato pra vocês e nem pra mim. Porque eu já falei demais. Só queria falar isso mesmo, do álcool, pra vocês entenderem bastante. Coloquei os 2 litros de água e tô misturando. Vai na fé, gente. Mistura até derreter tudo. Derreteu tudo, ó. Ficou ainda um gruminho ou outro lá no fundo, mas não vai fazer diferença nenhuma. Que quando for misturado com a água lá e virar sabão, ele vai dissolver sozinho. Mas é desse jeito aqui que você tem que misturar pra que ele derreta mais rápido, tá? Eu já peguei o truque aqui. Quando ficar uns gruminhos maiores, mistura desse jeito que eu tô misturando. Que ele vai derreter rapidinho. Com ele já derretido, vamos voltar com a bacia pra cá e vamos dar o susto que eu falo, né? Que é a técnica do susto. Vamos tacar aí dentro. E pronto, sabão prontinho. Sem trabalho algum. Bernardo, talhou, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer? Não talhou não, gente. Só misturar que ele vai pegar a cor normal, tá? Olha isso. Olha a mágica acontecendo. Que lindo. Sendo que quando eu coloco de uma vez só o sabão, ele entra ar junto. Então a gente vai ter que deixar ele descansar aí por meia hora, uma hora, até um dia. Se você não tiver com pressa, deixa de um dia pro outro. É bom que se engrossar mais, se você quiser, você coloca mais água, ok? Deixa ele uma hora descansando. Já subiu todo o ar que tava dentro dele. Olha que textura boa que ficou. Com certeza ele vai engrossar mais, vai pedir mais água. Se ele pedir mais água, vocês podem colocar. Mas olha que sabão lindo. E o cheiro tá perfeito. Recomendo que vocês façam. Gente, não esquece de curtir. Comentar, nem que seja um coração, tá? E compartilhar que isso ajuda muito o canal a crescer. E também melhora o engajamento dos vídeos. Você sabe que o YouTube tá umzinha beça de visualização. Então se você quer ajudar o canal a continuar, vai lá. Deixa o coraçãozinho aqui no comentário. E se você quer se tornar um expert em sabão caseiro, tem o nosso curso Sabão Caseiro Lucrativo, onde você vai aprender de tudo um pouco. De sabão, a sabão em barra, a maciante, a detergente, a cloro. Gente, tu vai aprender a ganhar um dinheiro pra até montar uma lojinha pra vocês. Ok? Vou deixar o link do meu curso no primeiro comentário fixado. Então vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau.